Muitas das críticas que rondaram a candidatura do Haddad e da esquerda de uma forma geral foi a desconexão com as bases e a forma como o partido, há muito tempo, já não dialogava mais com as pessoas. Nesses próximos quatro anos, de que forma você acha que vai ser possível estabelecer esse diálogo? Quem? A esquerda. Ah tá, porque eu estou de boa, estou bem conectada com o meu povo. É muito fragmentado e muito pequeno toda a luta que parte da desconstrução e do enfrentamento às violências estruturais pensar no indivíduo, na minha situação, na situação de uma pessoa, é sempre uma relação de uma continuidade histórica em relação a uma coletividade. Porque não diz respeito a mim, diz respeito a uma coletividade que necessita adentrar, que necessita disputar este lugar. e o que me aciona nesse processo, levando em consideração isso, é exatamente a responsabilidade dentro dessa coletividade. Nós não aceitaremos mais na história mediadores, intervencionistas que falem por nós. A história, como diria Lélia Gonzalez, será escrita em primeira pessoa. Não é de agora que o povo preto periférico está movimentando e agindo politicamente, né? De diversas formas, desde as formas mais organizadas no sentido de uma organização como coletivos, como, enfim, movimentos, etc. Também agindo politicamente pela própria resistência. Então, assim, pensar numa mulher preta que cuida de cinco, quatro filhos, com um salário mínimo ou com menos do que isso, enfim, sendo autônoma, muitas vezes no mercado informal. Isso é uma articulação política, né? É uma movimentação política. As baianas de acarajé, enfim, e tudo isso que a gente não enxerga como vetores da política. O que a gente tem pra apreciar agora, neste momento histórico, é exatamente essas mesmas articulações transferidas pra institucionalidade. O que fez isso acontecer é, obviamente, fruto dessa historicidade. Com a necessidade de adentrar esse lugar, porque é deste lugar onde outras decisões são tomadas. Mas isso também já aconteceu em outros momentos, né? O próprio Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez, a própria Alice Brandão. Muitas pessoas que tentaram adentrar essa institucionalidade e não foram... E não foi possível, né? Não se tornou viável porque, afinal de contas, a estrutura é racista. Independente, enfim... Independente de onde se parte, né? A gente sabe que as estruturas são racistas. E isso inviabilizou a possibilidade de muitas pessoas entrarem. O que vemos agora é fruto disso, somado também a uma ampliação e uma extensão dessa consciência e dessa rede de solidariedade, de afeto, de protagonismo, de escrevência, de narrativa. Entendendo que, da mesma forma que a gente precisa, que a gente quer representatividade na capa da revista ou estar nas universidades, enfim, todas as políticas afirmativas, o lugar da institucionalidade política também é um lugar necessário de disputa, né? De narrativa. Essa ideia de alternância de poder que a direita e o centro colocam é uma colocação muito conveniente, né? Porque a gente sabe que a direita e o centro estão no poder institucional há muito tempo. E eles não pregam alternância de poder quando diz respeito a eles, né? Um exemplo disso é o próprio governo do estado de São Paulo, enfim, entre outros lugares e todos os estados que tem linhagens, né? Que vem desde do Brasil colonial. A alternância de poder da qual eu trato, ela diz respeito a uma alternância sistêmica, da ordem do sistema. Então, assim, é necessário que as pessoas que estiveram historicamente apagadas deste lugar de decisão sejam as responsáveis por tomar as novas decisões e decidir como se dará o novo marco civilizatório. A alternância de poder é uma alternância, inclusive, identitária do poder. Ela se dá à medida que a gente entende que a política, ela é feita para as pessoas, ela deve ser feita para as pessoas. A política deve ser feita para as pessoas e as pessoas estão distanciadas dela, né? Principalmente esses grupos, historicamente, estiveram distanciadas. E é necessário haver uma recuperação da política para essas pessoas. E isso, né, diz respeito efetivamente a quem elas são, a quem elas, o que elas ocupam identitariamente. Porque, afinal de contas, a política institucional, ela age a partir, entre inúmeros dispositivos, ela age a partir dos setores, né? Dos seus setores, da educação, da saúde, da segurança pública e etc. E quem é atendida, né, quem recebe esses setores são pessoas. E essas pessoas são majoritariamente pretas que foram empobrecidas. Entender que essas pessoas, além de serem as primeiras a serem pensadas dentro de uma projeção de um Estado, né, de um Estado que pense em reparar as desigualdades etc., devem ser elas quem devem decidir isso. Porque, afinal de contas, a gente percebeu também, nesse decorrer do tempo, que não há possibilidade de redenção, de revolução, de ressignificação, que não parta exatamente de quem sabe por onde habitam e transcorrem efetivamente, estruturalmente, em várias dimensões, o problema. Olhar a esquerda e olhar o campo progressista não é olhar de forma dissociada a sociedade. As pessoas reproduzem compulsoriamente as lógicas de opressão. Então, assim, obviamente, o machismo, o racismo, ele foi cultivado pra todes, pra todes. Então, as esquerdas, elas também reproduzem as mesmas lógicas de opressão, de separação e etc. E isso é involuntariamente. Por que compulsoriamente? Não sou eu que preciso dizer isso. É só olhar os quadros. Quantos homens, quantas mulheres, quantos negros, quantos brancos, quantas pessoas cis, quantas trans. Então, assim, eu não preciso dizer. Está mais do que dado. É porque a esquerda, sim, ela tem um compromisso ético com essa desconstrução e com essa ressignificação. Então, obviamente, a nossa fala, ela incidirá de forma mais contundente para esse campo político. Mas é uma fala para o sistema. Uma fala para o sistema. E aí, a pergunta e o resultado que nós temos hoje, neste panorama político institucional no Brasil, é resultado disso também. Cida Bento, uma das nossas grandes mestras, ela chama de Pacto Narcísico da Branquitude. Existe um pacto narcísico firmado entre todes, que faz com que, por exemplo, nós que estivermos apartadas e fomos fundamentais para, inclusive, o quadro e o panorama e o resultado dessas eleições agora, como sempre fomos, estivéssemos agora sendo observadas e vistas como gente de decisão. E, assim, acho que com muito atraso a esquerda viu isso. Com muito atraso. Nos colocar dentro das rodas de debate ou, de uma certa forma, e, obviamente, os movimentos de resistência, tanto LGBTs quanto negros, etc., encontraram um lugar para se acomodar dentro da construção das esquerdas brasileiras. Isso não há dúvida. Não há dúvida. Mas existe ainda um delay cognitivo. A gente pode discutir classe subjacente à questão, ao fundamento racial. As pessoas no Brasil são pretas logo empobrecidas. A construção das desigualdades e das disparidades econômicas aqui, elas estão fundamentadas pela diferenciação de raças. Então, assim, por que, neste momento, os partidos de esquerda não investiram em candidaturas negras? Por que não deixaram com que essa narrativa fosse articulada exatamente por quem se comunica com o seu povo e com a sua maioria? Se não há radicalidade, não há mobilidade. A direita sabe ser muito radical. E ela consegue construir o seu capital político e solidificar o imaginário em prol dela. E a gente ainda é incipiente. E tem uma coisa muito interessante, né? Ela quer falar, mas e a dimensão de gênero? Também ela é tão estruturante quanto. Mas levando em consideração essa dimensão da alternância de poder, e eu pensando como um ser que tem uma historicidade, uma história que é muito antes da escravidão, que é muito antes dos processos de dominação e de colonização. Eu penso, por exemplo, em Áfricas, sociedades e organizações e civilizações que se articulavam de formas muito diversas. Penso na sociedade de Guedes, que é nutrida mulheres, o culto ao sagrado feminino, a mulher, os povos bambara no Mali. Penso, enfim, penso no panteão africano dos orixás, que se atravessa em afetividades diversas. O Xumara é metade do ano é homem, metade é mulher. Penso nos povos ancestrais das Américas, que tinham oito gêneros catalogados. Então, assim, essa dimensão de gênero e de sexualidade, inclusive da própria sexualização do corpo, que não cabia nesses lugares da forma que nos foi colocada no Ocidente. Então, assim, então isso é uma coisa que deveria, esse plano de um outro jeito. Mas, obviamente, é tão estrutural quanto foi assimilado tal qual e etc e tal. Falta coragem e radicalidade para alguns temas. Por exemplo, a discussão do kit gay, que disseram kit gay. É um absurdo o fake news. Mas é um absurdo também a gente não colocar isso como discussão e dizer que aquilo se chamava material Brasil sem homofobia. É um absurdo. É um absurdo. A gente está sendo rifado a todo momento. Inclusive, o recolhimento desse material do Brasil sem homofobia, porque foi recolhido esse material, diz respeito à pressão de uma bancada e o Ministério da Educação recolhe. E aí depois a gente quer falar, criminalizar a homofobia, é isso, criminalizar a homofobia, de ter penas severas para etc, do feminicídio, do estupro e etc e tal. Mas a gente, na hora que se toma uma decisão que é importante de entender que esse homofóbico, transfóbico, machista, que vai ferir esse corpo mais tarde, se a pessoa passa por uma escola e essa pessoa precisa aprender desde sempre o que é a diversidade, ao invés de se bancar uma discussão como essa, a gente recolhe, se recolheu, foi recolhido. Essa derrota de agora é a derrota disso tudo. Viu que não vale a pena se aliar com certos discursos? Viu que não vale a pena, enfim, ceder para certos lugares? Não vale a pena. Não vale a pena, porque o resultado é exatamente isso. E aí, novamente, nós que fomos rifadas lá atrás, fomos rifados novamente. E aí a gente só é acionada quando é necessário oferecer um suporte para a manutenção dessa estrutura. A escola tal qual ela está organizada, ela é um modelo ocidental que pensa, inclusive, dentro da sua lógica curricular, da divisão disciplinária, etc., etc., toda uma organização que parte desse mesmo lugar, de uma narrativa ocidental, branco, europeia, etc., etc., e tal. É óbvio que a escola, ao mesmo tempo que quando eu falo que ela está na sociedade, muitos agentes transformadores da sociedade também habitam ela. Então, ela está nesse constante fluxo de negociações. Mas existe um poder instituído que diz respeito à estrutura hierárquica, que é de onde vêm as verbas, que é de onde faz o organismo escolar funcionar. A escola sem partido, na verdade, ela tem um partido, o partido da manutenção das lógicas de opressão. Essa votação e essa tentativa de levar para esse lado das escolas sem partido é exatamente isso. Eles estão atacando o lugar da produção de subjetividades. Toda essa discussão em torno da experiência artística, das exposições, do que está sendo visto em termos de artes visuais, etc., e tal. A educação também é um lugar de produção de subjetividade. Lugares de conhecimento sensível. Eles sabem que esse lugar é importante. E isso não é muito diferente do que aconteceu na colonização. Quando a Europa invade o continente africano, não vai apenas com força bélica. Vai com arte, vai com religião, etc. E assim, é isso. Estão todos os dispositivos aí pensando nesse delay, porque existe um delay cognitivo de acordo com esse pacto narcísico da branquitude. Quando eles começam a perceber que esse lugar, esse lugar de disputa é importante, eles vão em cima. Negociar a escola e a educação é um lugar importante. Então, o que eu vejo é isso. Eu vejo o futuro repetir o passado. As nossas perdas constantes, né? Que a população branca e, enfim, a grande parte do público só se deu conta quando Marielle foi assassinada. Mas a gente tem visto, inclusive, e se debruçado sobre os assassinatos da juventude negra, das mulheres pretas, etc. No decorrer desse processo, né? Enfim, desde o processo da escravidão. Pensar sobre o que sempre esteve em curso no país, o projeto genocida de morte e apagamento das narrativas dos povos negros. Quando eu falo negros, eu falo os indígenas também, porque os indígenas para mim são negros, são pretos. Então, isso foi naturalizado a ponto de aparecer sujeitos como esse que foi eleito agora. O apagamento da gente diz respeito a ele, né? A presença dele diz respeito ao apagamento. O sentimento que move as pessoas diz respeito ao nosso apagamento. Talvez, agora, as pessoas que sempre estiveram nos lugares que só entenderam a ditadura em 64, entendam que a gente não vai passar por um golpe militar igual o de 64. Esse golpe já está em curso, já está acontecendo. E que, finalmente, uma vez que isso atinge essas pessoas diretamente, elas começam a, talvez, perceber, enfim, engrossar o caldo para perceber o que já está acontecendo na favela faz tempo. A gente sabe e a gente tem consciência que, se para a gente já estava ruim, vai piorar. A gente não vai perder liberdade de fala, não é que é um absurdo, mas a gente está falando, assim, direito à vida, a crescer, a, sei lá, a poder andar, sem poder sair de casa, você está falando de coisas muito mais incipientes. E isso, obviamente, eu não estou hierarquizando as dores de ninguém, né? Em relação às opressões que qualquer pessoa possa sofrer. Isso não é uma hierarquização. Mas eu estou falando, sim, que se a gente naturaliza o apagamento, invisibiliza esta dor e a incipiência da necessidade da vida dessa pessoa, você está dando margem para que isso chegue até você. E aí, isso vai chegar via esse presidente eleito ou vai chegar de outras formas? Porque a opressão, ela vai se hierarquizando e se distribuindo. Então, enquanto não houver emancipação para estes que estão ainda negociando a vida, não haverá para ninguém. E isso, se a gente não tiver consciência disso, a gente não vai entender, por exemplo, porque a gente vive ainda tão... Ah, porque a sociedade é violenta. Ah, segurança pública. É isso, gente. A merda bate na água, a água bate na bunda. É um negócio que semeia vento colhe tempestade. É óbvio que isso vai acontecer. E aí, agora que a gente quer saber, agora o papo é realmente em relação a quem não é preta, para quem não é, enfim, quem não é LGBT, qual o papel de vocês? Acho que a pergunta, quem tem que fazer essencialmente são vocês, não somos nós. Porque a gente vai continuar fazendo o que a gente sempre quis. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.